A geração, de fato, ela está diferente, ela está exigente no que diz respeito à qualidade de vida, mas a pandemia, sim. A pandemia, quando a gente fala desse nosso, desse parâmetro pandêmico, a gente sempre atrela a sair do escritório e ir para casa, né? Agora as pessoas estão exigindo que nós façamos atividades presenciais, aí as pessoas não querem mais, elas querem ficar em casa. Não é só isso. A nossa geração também foi impactada do ponto de vista psicológico. Muito. E por quê? Porque a gente, todo mundo passou a rever conceitos básicos como família. Assim, o que é família? O que é priorizar a família? O que é minha saúde? Como é que é priorizar a saúde? Então, se você não, você não tem um canal aberto, realmente fluido, quase que orgânico, ele não é orgânico porque não é presencial, mas quase que orgânico, com as pessoas, elas não vão conseguir, não vão conseguir engajar, Denis, não vão conseguir permanecer, elas não vão conseguir. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.